E eu não tô pra dar, papo pra esse moleque, pipete, uma cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se nas track, Cudei aí o caralho, sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback, back Aê Johnny, tá vendo agora, tá ligado que eu rimo no microfone, mas olha se meu mano tá sequela Eu rimo com o mic na mão, mas eu chego e te mato até a capela, eu chego e te mato até a capela Só que meu mano, cê tá ligado, no bang tu é sequela, na rima tá ligado, você chega e amarela Eu te mato até a capela, ainda te mando pra capela, entende como é que a gente faz a rima Vai vendo agora, eu chego pesado na disciplina, que o bagulho é doido, escute o que eu tô dizendo Sua cara já é pra dentro, igual um cu se retorcendo Aê, olha se meu mano tá caralho, cê tá ligado, eu vou chegando pesado, eu não me atrapalho Aê meu irmão, na moral, cê não é salafralho, eu vou explicar agora porque você é otário Cê tá ligado irmão, tranquilão, você é otário porque o MG é dois minutos atrás, tu apertou minha mão Por isso que é otário, vacilão, que o bagulho é doido, eu faço a rima, apesar da que na função Direito de resposta, John MC Aê, cê retorce moleque Eu não sou otário, você tá fodido, otário é tu que mija ali atrás e vem apertar a mão dos amigos É um bagulho meio sério, vai vendo ser idiota, fica botando a mão no pinto porque nunca pôs a mão na chota Aí fica assim, cheio de gracinha, eu já te pego aqui no punk mano, tá de gracinha É um bagulho meio louco, geral vinho, eu te mando para a capela, cerro e te mando pra puta que pariu É um bagulho meio sério, aê eu tô tranquilão, te mostro no freestyle, eu faço a minha improvisação Não adianta querer se classificar, tá de brincadeira, seu bagulho não é fazer rap, seu bagulho é sarradeira Tu fica, eu sou o dono sarradeira, eu nunca pego uma novinha e fico aqui de besteira É um bagulho meio sério, parar com esse seu truque, toma vergonha na cara, deixa de ser tipo de facebook É um bagulho meio sério, vai pra puta que pariu, desde que eu tava na TBL a sua letra nunca saiu É um bagulho meio sério, seu cuzão, não tem talento, não tem métrica, não tem rima Não tem flow nem dicção, aí fica um bagulho meio doido, fazendo quando eu chego no freestyle Eu vou manda aqui de novo, cê sabe que o Johnny te interna, com se retorcendo, sua cara é igual o cu e seu cocô em boa perna, olha só o tamanho do nariz do infeliz Eu chego no freestyle, sabe que ninguém te quis, eu faço sempre meu improvisado Se você falar não balançando o pescoço e roubo um amigo do lado É um bagulho meio sério, se liga na parada, eu chego no freestyle, eu gasto na improvisada Porque se liga mano, deixa eu te falar, para de ruer um e começa a aprender a improvisar O beat não acaba, já passou as 45, eu pego no freestyle, sabe que mano eu brinco É no freestyle mano que eu tô de brincadeira, isso aí não é deuspice, é um casal de peixeira Direito de resposta Bagulho tá dando meu mano, cê sabe que eu chego aqui tipo assim Você é igual o Yang, inventa para ganhar a batalha de mim É foda, vocês toda hora inventam Eu vou chegando, não venço, meu mano, aqui não se sustenta Quinuch no TTL, aqui no ProCD, tá eu que nos nego drama, pergunta E você, bagulho é doido meu mano, vai se fuder, cê tá de sacanagem, sem pederastia Quer falar da minha letra, cala a boca, sua ela, eu que escrevia Aí cê tá ligado, aqui na improvisada, ele escrevia a letra ela, o freestyle lançado no meio do nada Era isso que era a música dele, meu mano, você se ajoelha, vai vendo agora, que eu faço o freestyle que revigora Falou que ninguém me quis, a sua casa cai, como ninguém me quis, meu mano? Não sou seu pai? Caralho, que pai que eu... Batalha do tanque, casos de família, moleque Altas revelações, para, 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 João Cleber da minha casa Rapaziada Barulho para quem gostou mais da rima do MC Doug Barulho para o outro, quem gostou mais da rima do MC Johnny Barulho para o outro, para o MC Johnny Barulho para o outro, MC Doug Dois mais um Dois mais um Ah, moleque Piscina rock no bagulho e faz barulho, aê Uhul Ahá, vem de batida, vem de, vem de batida, rá Aquele bom baterzão, balada Aí, aí, aí Primeiro que eu começo, eu mesmo Aí, 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 aí Emizia, talco, dois relógios Eu sei que aqui no talento, ele talco, dois relógios Mas você é perda de tempo Aí, cê tá ligado aqui no proceder Não, mano, é perda de tempo, vem rimar com você É um bagulho louco, coisa feia Relógio, tu falou que é meu pai, mas a mamãe falou que tu é seis e meia Não levanta nem fudendo É um bagulho que não é de verdade Vai vendo como é que eu já chego, mandando um prestágio que tem qualidade Ah, bagulho é doido, eu mando um salve para o Chase Eu sou seis e meia, o Johnny é meia-noite Aí, preto para o aralho E hoje eu peço para o aralho de uma mesa de jogar baralho Johnny é meia-noite, Johnny é meio de brasa Você é nove, que é a hora que tu tem que estar dentro de casa Bagulho é muito sério Eu sou Johnny MC, vai pra casa e manda sua mãe apertar aquele bondinho pra mim Muito engraçado Vai vendo que eu faço aqui no improvisado Cê quer falar de mãe, vai te tomar no cu O mamilo da sua mãe é igual um caroço de caju É um bagulho muito sério, você quer gastar minha mãe Eu chego no freestyle, eu já estou no seu pai Eu vou gastar sua mãe com todo respeito Sua mãe é igual uma toga de trinta Não tem bunda, não tem buceta, não tem peito Tema só, o bagulho é muito doido Meu mano, aqui sem dó Johnny chegou em casa meia-noite E aqui não procede, a luz estava apagando Ele perguntou Mãe, cadê você? É um bagulho muito sério Escuta o que eu estou te falando Sua mãe só sabe que tu chegou O bagulho fica com o cuzinho piscando É um bagulho muito sério Eu falo adrenalina Sua mãe aperta a mão nessa folha de cartolina Caralho, meu mano É aquelas coisas, né? Aí rapaziada, a minha esquerda MC programa em direita, Johnny Mão pro outro, muito barulho para a Doug Mão pro outro, barulho para a Johnny Barulho para a Johnny Mão pro outro, muito barulho para a Doug É, mas então, olha só Agora só mão pro outro, sem barulho Sem barulho agora Só mão pro outro, Doug Aham, segura, só toca Olha em volta os MCs inclusive Só mão pro outro para a Johnny Johnny classificado para a próxima